Hoje, o professor Edinho Alves, que é o presidente do Sindespa, pegou a estrada e veio até aqui, a esta escola da zona rural de Paracatu, que é a escola municipal José Simões Cunha. Aqui, todo o corpo docente está muito eufórico. Eles conseguiram o primeiro lugar nas notas do IDEB. O IDEB foi criado em 2007 e é o principal indicador da qualidade da educação básica no Brasil. Para fazer essa medição, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica utiliza uma escala que vai de 0 a 10. A meta para o Brasil é alcançar a média de 6.0 até o ano de 2021, o que significa estar no patamar educacional correspondente aos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o OCD, como Estados Unidos, Canadá, Inglaterra e Suécia. A escola municipal José Simões Cunha, que fica localizada no assentamento Nova Lagoa Rica, do município de Paracatu, saiu na frente e conseguiu a pontuação de 7.2 em 2017, superando a meta nacional. No ano de 2015, a escola estava com a nota de 4.4, uma nota que estava abaixo do recomendável. E no ano de 2017, que foi feita a avaliação, a escola conseguiu 7.2. E assim, o MEC, ele coloca uma meta para ser cumprida. No caso, em 2015, a escola estava com 4.4, ele colocou que nós deveríamos alcançar pelo menos 5.2. Em cima desse desafio proposto pelo MEC, que era alcançar uma nota de 4.2, nós resolvemos criar algumas ações que ajudassem os nossos alunos a alcançar uma nota melhor. Aqui na escola José Simões Cunha, a gente desenvolveu uma série de atividades para consagração desse resultado no IDEB, que é o 7.2. Esse 7.2 é da Prefeitura Municipal de Paracatu, é da Secretaria Municipal de Educação e da Escola José Simões Cunha, que num diálogo sempre constante procura alinhar metas mais ousadas para o nosso município. A Provinha Brasil é aplicada para todas as quintas séries do ensino público do país. E as professoras da Escola Municipal José Simões Cunha falam com orgulho em ter conseguido atingir essa pontuação expressiva. Um orgulho para você, enquanto educadora, participar de momentos tão importantes na vida da escola, dos alunos e das famílias. Fico felicíssimo por ter esse reconhecimento da escola, porque a escola é uma equipe, é o todo. Até chegar a mim, eles caminham bastante, né? Então, eles já cheiram que bem preparados para mim. Aí é onde eu tenho que trabalhar o conteúdo e preparar eles para as avaliações externas do IDEB. Eu trabalho a autoestima do aluno. O fácil é acreditar neles, no potencial, e dar-lhes a oportunidade, o feedback da aprendizagem deles para comigo. E eu desperto neles, sim, que eles levantam muito cedo, gente, que eles vêm para a escola para estudar, não para brincar. Lá fora eu sou amiga, aqui dentro eu sou professora. E aqui na escola a gente preocupa muito com o aluno, em primeiro lugar, o aluno. É um mérito muito grande para nós, né? Que a gente trabalha justamente buscando uma qualidade melhor. Então, assim, fico feliz com esse resultado. E esse trabalho não é um trabalho feito, como se diz hoje, é um trabalho que é construído aos poucos. Para a secretária de Educação do município de Paracatu, Fátima Ulloa, este é um motivo de muito orgulho, pois faz parte de um processo evolutivo de capacitação dos professores, que tem demonstrado muita dedicação e carinho para com os seus alunos. Percebemos, assim, a evolução e o avanço de muitas escolas, escolas que enfrentam no dia a dia situações de vulnerabilidades locais, onde elas estão situadas. Esse resultado da escola José Simões, mérito da escola, né? Dos professores. E nós queremos continuar nessa luta para que realmente a educação aconteça. E como forma de reconhecimento, todos os professores e servidores da escola municipal José Simões Cunha curtiram um dia de muito lazer e diversão, com banho de cachoeira e muita confraternização. Eu estou na equipe ótima, né? Que é a escola municipal José Simões Cunha. Uma equipe de profissionais excelente, unida, né? Porque, além de estarmos unidos em Deus, temos uma direção maravilhosa para o Rosimeiro, para a Valéria, uma supervisora maravilhosa. Então, assim, só tenho a agradecer. Eu agradeço esse dia de hoje, inclusive vocês que estiveram aqui conosco hoje, tirando um pouco do tempo de vocês. Isso é gratificante. E eu estou imensamente alegre, em nome de toda a equipe da escola. Estou muito feliz. Agradeço demais a direção que nos proporcionou a isso. E estou felicíssima. Só curti agora.